Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. E saiba que é com grande alegria que tenham a sua companhia e sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. Jesus veio ao mundo para levar a lei do Antigo Testamento à plenitude. Os ensinamentos de Deus demonstram sua preocupação, seu amor por cada um de nós. Por isso, deixemo-nos guiar por eles. E o evangelho desta quarta-feira, dia 10 de junho de 2020, é o evangelho de Mateus, o capítulo 5, versículos do 17 ao 19. Quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os outros, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Queridos eiros, Irmãos e irmãos e irmãs Quando o Senhor nos diz que, não penseis que vim abolir a lei e os profetas, não vim para abolir, mas para cumprir, Ele nos ensina que o Antigo Testamento é parte da revelação divina. Deus no início, deu-se a conhecer aos homens através dos profetas. E o povo escolhido reunia-se nos sábados, na sinagoga, para escutar a palavra de Deus. E assim como um bom israelita conhecia as escrituras e as põe em prática, aos cristãos, convém a meditação frequente, diária se fosse possível, das escrituras. E para Jesus, queridos, a lei moral é obra da sabedoria divina. Por isso, podemos defini-las em sentido bíblico como uma instrução paterna, uma pedagogia de Deus. E isto é porque ela prescreve ao homem, a todos os caminhos, as regras de procedimento que o levam à bem-aventurança prometida, lhe proíbe os caminhos do mal que desviam de Deus e do seu amor, e também é, ao mesmo tempo, firme nos seus preceitos e amável nas suas promessas. Por isso, queridos, esta é a razão porque o Senhor Jesus nos diz hoje que o céu e a terra passarão, porém nada será tirado da lei, nem a menor letra. É, queridos, em Jesus, nós temos a plenitude da revelação. Ele é o verbo, a palavra de Deus que se fez homem, que vem a nós para dar-nos a conhecer quem é Deus e quanto nos ama. E saiba que Deus espera de cada um de nós também uma resposta de amor manifestado nos seus ensinos, pois, como o próprio Senhor diz, se me amais, observareis os meus mandamentos. Amar a Deus consiste nisto, que observemos os seus mandamentos. E observar os mandamentos de Deus, garante que lhe amamos, mas também com obras, com obras de verdade. Pois o amor não é só um sentimento, ele também pede obras. Obras de amor, viver o duplo preceito da caridade. O evangelho também, queridos, nos ensina a importância do bom exemplo, pois o próprio Senhor nos diz que quem o praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. E o bom exemplo é o primeiro elemento do apostolado cristão. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, você que acompanha hoje o evangelho, principalmente você que acompanha pela primeira vez, eu lhe digo que Jesus foi vitorioso na luta contra o pecado, porque estava ligado ao Pai de quem buscava poder para vencer como humano. Da mesma forma, a vitória de Cristo nos é oferecida. E para que ela seja a nossa vitória, nós necessitamos estar tão ligados a Jesus como o ramo está ligado ao tronco. Pois, ligados dessa maneira, produziremos pelo seu poder o fruto da obediência, pois somente se permanecermos em Cristo, nos será possível prestar obediência de coração, que é fruto do amor. E voltando um pouco a falar sobre o sermão da montanha, encontramos Jesus apresentando uma dimensão profundamente espiritual dos mandamentos da lei de Deus. O povo de Israel, queridos, estava tão apegado à forma e à letra da lei que perdeu completamente o discernimento espiritual que sustentava e sustenta cada ordem. E uma religião legal, por si só, é insuficiente para pôr a alma em harmonia com Deus. E os que agiram assim nos dias de Jesus, eram como o sal insosso, não tinham gosto, não davam sabor. Sua influência não tinha poder algum para preservar o mundo da corrupção. O povo de Israel, queridos, perdeu completamente a percepção da natureza espiritual da lei. Sua obediência não passava de uma mera observância das formas, das cerimônias em vez de ser uma entrega de coração à soberania do amor. E as palavras de Cristo, proferidas no sermão da montanha, eram ditas com sinceridade, com poder, moviam assim o coração do povo a ponto de admirarem, percebiam que quem ensinava tinha autoridade. O nosso Senhor, com seu divino amor, sua ternura, exaltava a majestade, a beleza da verdade. E com um brando, com profunda influência, os homens todos eram atraídos para ouvir, para aceitar os seus ensinos. E, da mesma maneira hoje, se olharmos para a lei somente como um fim em si mesma, nos tornaremos formais praticantes de uma religião cerimonial destruída de alegria. Mas, quando olhamos para a lei e vemos nela algo que aponta nossa necessidade de Jesus e encontramos nele o Salvador que nos perdoa, que nos capacita a viver de acordo com a sua vontade, aí sim, nós tornamos cristãos felizes na mais completa acepção da palavra. Portanto, é nesta dimensão espiritual que Cristo resgatou aquele povo e através dos seus ensinamentos e que também nós necessitamos para revitalizar nossa vida religiosa. Amém? Muito obrigado pela agradável companhia e não se esqueça, deixa o like neste vídeo, se inscreva no canal para quem ainda não é inscrito e compartilhe ele com seus amigos, com seus familiares. Sinta-se à vontade também para deixar o pedido de oração nos comentários que sempre estaremos orando por você e sua família com muito respeito e carinho. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e ilumine e até o nosso próximo encontro aqui no canal. Se assim, Deus permitir e um ótimo dia! Amém!